Música Venha para o Power Fitness você também Música A Brigada Militar de Sentinela do Sul foi comunicada na manhã de quinta-feira nove de setembro por volta das dez e quarenta e cinco da manhã que na localidade da Santa Bárbara havia um homem caído na rua a guarnição deslocou constatando o fato a vítima era um homem de setenta e seis anos e que já estava em óbito diante do fato foi diante do fato foi isolado o local e solicitada a polícia civil comparecendo no local a delegada titular Segundo informações o homem não aparentava ter sofrido homicídio podendo ser natural a causa da morte Música Música Música